O celular se tornou um aparelho indispensável por conta da praticidade e com quase um milhão de linhas móveis no Amapá, o número de reclamações por conta da má qualidade do serviço cresce de maneira negativamente junto ao PROCON do Estado. Cobranças indevidas, mau atendimento e principalmente o corte na franquia de internet lideram as reclamações dos usuários de telefonia móvel que procuram o Instituto de Defesa do Consumidor aqui no Amapá. O primeiro deles é a interrupção do fornecimento de serviços de internet via telefone celular. Esse produto que está sendo ofertado ao consumidor antes já havia apenas interrupção e agora as telefônicas adotaram como procedimento interromper o serviço. O diretor explica que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor recomendou que os PROCONs adotassem as providências que recrutassem de acordo com as regiões. O Amapá está agindo de acordo com o que vem sendo feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Maranhão. A região norte tem como uma das orientações o PROCON do Maranhão já ajuizou uma ação civil pública com a finalidade de interromper e declarar a ilegalidade dessa interrupção por quebra de cláusula contratual. A justiça do Maranhão já conseguiu eliminar e nós estamos fazendo o mesmo procedimento aqui ajuizando na terça-feira já uma ação civil pública contra as operadoras telefônicas para que elas se abstemem de fazer essas interrupções nos serviços telefônicos. O PROCON orienta ao consumidor que se sente lesado para que procure o órgão. O nosso serviço de atendimento continua aqui na Padre Júlio. Vocês podem procurar o nosso atendimento em que essas demandas individuais, repito, sempre são resolvidas num curto espaço de tempo. No que tange as demandas coletivas, nós iremos ajuizar as ações civis públicas cabíveis para cada caso concreto a ser enfrentado. Obrigado. Obrigado.